Olá minha gente, continuamos dialogando sobre o plano de reconstrução e transformação do Brasil proposto pelo Partido dos Trabalhadores. Nesta oportunidade quero conversar com vocês sobre o fundamento à vida com direitos e sustentabilidade. A humanidade vive uma crise sem precedentes e o Brasil experimenta o pior momento de sua história recente, ao qual nada pode ser comparado um mundo de espelhos quebrados, com identidades e hábitos profundamente modificados. Nada mais é certo, nada mais é seguro, muitos estão amedrontados e confusos, sem saber o que esperar do futuro, sem sequer saber se haverá futuro. No Brasil, o cenário é de guerra. À medida que milhares de mortes se somam sem controle, com o país se transformando no centro mundial da pandemia, avolumam-se também os números de desempregados, de relações de trabalho precarizadas, de negócios falidos, de pessoas desassistidas de direitos e serviços públicos, de pobres e de miseráveis. Aumenta a desigualdade e o fosso profundo que separa aqueles que podem praticar o isolamento que poderá salvar suas vidas e aqueles que são obrigados a arriscar suas vidas e as de suas famílias para conseguir sobreviver. Em muitos lugares, o medo da fome se sobrepõe até mesmo ao medo da morte. A extinção de estoques de alimentos e a falta de apoio à agricultura familiar criaram um cenário gravíssimo de carestia e desabastecimento. Ante o cenário terrível, um governo sociopata e genocida diz, e daí? E todo mundo vai morrer mesmo. Um governo que diz que não se importa e que, de fato, não se importa. Não se importa com as pessoas, com suas famílias e com o Brasil. Não se importa com o fundamental, a vida. Mas a vida humana é o fundamento último de todos os direitos que conformam o processo civilizatório e a constituição das democracias. Sem a vida, não há direitos humanos a serem afirmados e protegidos. Sem ela, não há democracia ou desenvolvimento. Sem ela, a vida, não há futuro para ninguém. Os impactos recessivos de uma pandemia global realçaram os traços mais cruéis de um modo de produção que já estava em crise, que é incapaz de eliminar a fome e a pobreza e é responsável por perpetuar a desigualdade social, o racismo estrutural, o patriarcado, a violência contra a identidade de gênero e de orientação sexual. Muito além de sua natureza espolhadora dos trabalhadores e dos recursos naturais. Enganam-se. Por conseguinte, aqueles que consideram que a crise atual foi originada somente por um novo vírus. A causa última dessa gravíssima crise está no neoliberalismo e na financeirização. O Partido dos Trabalhadores, ao contrário desse governo ultraliberal e neoconservador, afirma que a vida das brasileiras e dos brasileiros é o que importa. É tudo o que importa. Defender a vida, principalmente a vida dos mais vulneráveis e excluídos, como negros, mulheres, povos indígenas e pobres em geral, é a grande prioridade. Contudo, não se trata de defender a vida apenas contra o coronavírus, que é a tarefa emergencial. Trata-se também de defender a vida de todas as outras ameaças, de tudo aquilo que a limita e reduz sua qualidade. Assim, a vida tem de ser protegida contra a crescente desigualdade de renda e de patrimônio, que condena a maioria da população à exclusão econômica, social e política. A vida tem de ser protegida da fome, do desemprego e da crescente precarização e uberização do mercado de trabalho. A vida tem de ser defendida do racismo, um sistema de opressão estrutural que mata milhares de jovens negros todos os anos e que vem condenando gerações de afrodescendentes a uma cidadania de segunda classe e à morte. Comprometer-se com o fim do racismo é realizar políticas e práticas que transformem o lema, vidas negras importam e uma realidade no nosso país. A vida tem de ser defendida contra o machismo e o sexismo, que assassinam mulheres todos os dias, que ameaçam seus direitos sexuais e reprodutivos e sua liberdade de controlar seus corpos e as condenam a ganhar menos que os homens, a praticar a dupla jornada e ter posições secundárias em uma sociedade patriarcal. A vida tem de ser defendida contra os preconceitos e a LGBTfobia, que matam e violentam a população LGBTQI+. A vida tem de ser protegida do consumismo voraz, dos desmatamentos e dos desequilíbrios ambientais que ameaçam matar o planeta e extinguir todas as formas de vida. A vida tem de ser protegida na Amazônia e em todos os demais biomas. A vida precisa ser defendida nas suas diversidades regionais, que expressam riquezas e necessidades diferentes. A vida precisa ser defendida nas áreas indígenas e de quilombolas, populações tradicionais, seriamente ameaçadas a distinção cultural e física. A vida tem de ser protegida das políticas de austeridade e de um estado mínimo nos direitos e na política pública e máximo na violência e no arbítrio, que condena milhões a não ter acesso à educação, saúde, aposentadoria digna, proteção social, alimentação, segurança, moradia, ao saneamento básico, à água potável, ao trabalho decente. A vida tem de ser protegida contra o concentrador modelo neoliberal e as tendências destrutivas de acumulação capitalista altamente financiarizada. A vida tem de ser protegida do autoritarismo, daqueles que adoeceram nossa democracia e desejam seu falecimento, extinguindo todo o direito, toda a esperança, todo o futuro. A vida tem de ser defendida contra a terrível ameaça do fascismo. A vida tem de ser defendida do ódio e da mentira. A vida só sobrevive em meio à tolerância, à solidariedade e à igualdade. Desse modo, a defesa da vida, a proteção da vida de todas e todos, em suas múltiplas dimensões, terá de ser sempre o nosso principal objetivo. Muito obrigado e até a próxima. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Obrigado. 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 Obrigado.